Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Ramondino aparece em postagem no Instagram oficial do Mr. Olimpia e o seu engajamento bugou o Insta do maior show de fisiculturismo do mundo. Gabriel Zancanelli mostra a shape atual e ele está cada vez melhor. Zanca fala no Monster Cash sobre a expectativa de enfrentar o horse e comenta sobre outros nomes que vão competir na Classic do Exo Super Show. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Ramondino, mais especificamente sobre esse post do Ramon realizado pelo Instagram oficial do Mr. Olimpia, hoje pela manhã. Este shape do Dino foi da temporada de 2021, quando ele foi o campeão do Expo Super Show e ganhou a vaga para o Mr. Olimpia de 2022. O Ramon simplesmente bugou o Instagram do Mr. Olimpia e em poucos minutos o post já tinha inúmeras curtidas e centenas de comentários. E até a gravação deste vídeo, ele já passou dos 1.200 comentários e das 27.000 curtidas, isso em duas horas de post. E com certeza, se vocês forem olhar este post agora, este número já deve ter subido demais. Para vocês terem noção da grandeza desses números, se liguem nos dois posts anteriores do Instagram do Mr. Olimpia. Esse aqui do Hassan Mostafa Pozzano teve 2.400 curtidas e 6 comentários. E essa foto do Andrei Dayu postada ontem teve quase 15.000 curtidas e apenas 47 comentários. Pegamos também esse post sobre o Sebum no mês passado, que teve apenas 80 comentários. O engajamento do Ramon é algo surreal. Na verdade, o engajamento do público brasileiro é surreal, né rapaziada? Vocês estão cada vez mais presentes apoiando nossos atletas e mostrando a nossa força no cenário nacional lá na gringa. Não só com o Ramon, mas com a maioria dos nossos brazucas. Ainda sobre a categoria Classic Physique, agora vamos falar sobre Gabriel Zancanelli. Ele que ontem à noite postou esse vídeo aqui, mostrando seu físico atual cada vez mais condicionado. Com destaque as suas costas, que estão muito, mas muito densas. Faltando um pouco mais de duas semanas para o campeonato, Zancanelli com certeza chega como o grande favorito ao título desse Expo Super Show. Ele que está prometendo trazer uma versão muito melhor do que trouxe na temporada 2021, quando rivalizou de igual para igual com o Ramondino no Expo Super Show daquele ano. O Zancanelli teve mais de 700 comentários nessa postagem e literalmente quase todos de elogios ao atleta. Mas e vocês amigos, o que estão achando do físico atual do Zancanelli? Estão ansiosos para ver ele no Expo Super Show 2022? Comentem aí essas opiniões. Aproveitando o papo sobre o Zancanelli, vamos finalizar esse vídeo com um corte do MonsterCast, onde o Zancanelli comenta suas expectativas para enfrentar o horse nesse Expo Super Show e também fala um pouco sobre outros atletas que pretendem subir no evento. Confiram a conversa. Zancanelli, a gente falou de você ir para a Open e a gente tem no nosso time o menino cavalo que está fazendo o contrário. O que você está achando do horse na Classic? Cara, estou ansioso para ver. Estou bem ansioso para ver. Curioso, né, cara? Porque já vi o horse no palco como bodybuilder, né? E acho linha foda e tudo, mas como bodybuilder. Então no Classic eu não sei como vai ser. Galera, eu fiz uma montagem, eu mandei para você também, Ribeiro, uma montagem lá no What's Care. Os dois, você viu essa foto? Os dois de duplo bíceps, uma foto atual. Pose muito boa dele, eu acho que eu vou ter mais vantagem de costas com ele, entendeu? Pose de frente, ele é muito boa, mas a minha é boa também. Sim, com certeza. Meu duplo é de frente. Então vai ser uma briga de boa de frente, de lado ele é foda. Foi a galera do Old School Marumba News que postou. Olha que comparação foda. Fecha esse negócio embaixo aí, Ribeiro. Aumenta a tela, será que dá para a galera ver melhor? Aí, olha. Olha que comparação foda, você vê que os dois com a linha, a cintura. Seu cintura é ainda mais amarrada, pelo menos nesse ângulo aí. Os braços, mano, o braço de vocês é surreal. Então, mano... Foda é perna, né? O horse tem uma perna que, meu... A gente treinou perna. Os body tem, né? Imagina... Não, não, é muito boa. Bem completa, né? Completa, completa. A perna dele é foda. Cara, o que eu posso falar que eu vou trazer mais que o horse, condição, né? A densidade, o dry, assim, sabe? De fibra e tudo, eu acho que isso vai ser o maior diferencial, mas... Eu estou ansioso para ver ele na Classic. A gente é bem brother, tá ligado? Sim, eu vejo vocês brincando ali no story. O negócio de aquário e tudo, sabe? A gente gosta de ter essas brisas aí. Então, assim, eu troco o assunto com o horse, não só de competição, como de outras coisas. E, cara, eu quero o melhor para ele. Eu falei com ele que eu fico feliz de ver ele, assim, realmente 100% na parada. Focado, né? Porque quando eu conheci o horse, o horse sempre foi o cara que falou. Empresário, sou empresário, entendeu? E não faço isso 100%. E agora vendo ele fazer 100% é muito bom, né, mano? Tipo, ver um potencial desse gigante, assim, trampando. Como é que você vê o top 5 no Massive Contest Brasil? Qual seria a sua previsão? Top 5, eu ganhando. Rossi em segundo. Fabio Júnior em terceiro. Fabinho. Muita gente não está falando do Fabinho. O Fabinho é foda. Agora, o Fabinho, o que você tem que falar do shape do Fabinho? Fabinho... Cara, do shape da pessoa, né? Eu vejo um pouco com o Fabinho e eu gosto muito daquele moleque. Moleque bom demais, né? Muito puro, coração foda, sabe? Engraçado, mano. Nossa, às vezes que a gente teve junto em gravação, ele é resenha. Zoeiro, o moleque gosta, tá ligado? Treina muito forte. Guerreirão no treino, sabe? As costas dele é insana, né? Bravo no treino. Do shape de quem treina pesado. Muito bom de palco. Muito agressivo no palco. Eu gosto de estudar cada atleta no palco, sabia? Eu gosto de ver cada ponto fraco de atleta. Tem gente que não gosta de ver os adversários. Eu adoro ver. Eu acompanho todos. Então, o Fabinho, cara, é um cara que vai impressionar muito. Ele precisa de perna. Ele precisa martelar aquelas pernas porque o X, a cintura dele é muito amarrada. Entendeu? Mas ele é um físico agressivão. Então, cara, ele vai evoluir muito, eu tenho certeza. É um menino muito novo. Tem ele, acho que é uma idade ou mais novo que eu. Tipo assim, a gente regula a idade, entendeu? Acho que é um ano mais novo, se não me engano. É, mas treina muito forte. Porra, sensacional, cara. Lefabinho, terceiro, quem mais? Quem mais? Então, eu não pensei em quarto e quinto, cara. Tinha esse top 3 na mente aí. Nós três brigar ali. Quais outros nomes assim? Não precisa quarto e quinto, mas tem que ser... O Caio... Não vai mais, né, mano? Não vai mais acontecer o Bom Fim. Inflamação na perna, né? É mesmo? Tô internado. Porra, não sabia. Saiu umas paradas aí, tá internado. Quem mais vai? Puta, agora de cabeça a gente vai esquecer alguém. O Gorilla acho que não vai. A gente vai esquecer, mas... O Gorilla não vai? É, não. O Gorilla vai falar ali no top 5. O... O Livinho. Vai o Marins. O Livinho. Marins. É o Marins. Vai o Luan. Ele vai na Amador se ele ganhar. É, isso. O Livinho, ele vai dar try no Classic se ele ganhar o Pro Card. Ele vai dar try. Vai tryar o bagulho. O Maicon vai também. Ele ganha o Pro. É, tipo, ele quer que... Ele ganha o Pro na body. Isso, por causa do peso. Aí ele vai tentar a Classic pro Pro. Ele vai brigar no overall ali, mas não sei se ganha. Tem uns caras fortes. O Maicon vai do Pacho? Não. Tem o Luan. O Luan do Pacho também vai. Luan do Pacho vai. Tem o do Adam lá, o Matheus. Matheus, muito bom. Matheusinho. Bom também. Cara, vai vir uma galera forte, mano. Ele fibrado, né? Vai o Lindo Pro também. Acho que é um aluno do Sajer também. Não, vamos. Vai ter uma galera boa. Com certeza está esquecendo de alguém, pessoal. Lembra aí, galera. Quem da gente está... O Marins vai vir muito seco. O Marins é um exemplo de condição, irmão. O Marins impressiona na condição. Se apresenta muito bem. Falta volume no físico, mas o volume vem com a constância dele. Eu já falei isso com ele. A gente é bem amigo. Eu ficava no pé dele lá em Curitiba. Mas vem sempre na condição. Se ele vem e dry. É isso, cara. Isso vai ser um show foda. Porra. Vai ser um show foda. Vai ser legal, cara. Vai ser legal. Vai ser muito bom. Vai ser, meu. Muita categoria profissional. Todo mundo competindo. Vai ser animal. A gente tem... Na integral, a gente tem... 16 ou 17 atletas competindo. Olha aí. Tem ideia disso? A gente fez um vídeo aqui só de atleta da integral. Puta que pariu, gente. E a maioria é pró. Isso. Na Mães. Vai ter na Clássica. Vai ter na Upo. Talvez seja muito foda esse show. Vai ser... Tomara ainda que venha alguém de fora pra... Torcendo pra vir gringo. Eles falaram que o Dabu ia vir. É. Né? Não sei. Aquele ali acho que ele pode competir. Fala assim. Ah, vou semana que vem. Tá seco pra caralho o tempo inteiro. Né? Então... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho